Olá meus irmãos, meus irmãs, como é que estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez, vamos rezar no nosso sétimo dia vamos rezar o sétimo capítulo do Evangelho de São Lucas nessa jornada de 24 dias até a véspera de Natal para receber o menino Jesus nós vamos conhecer bem aqueles que vamos receber em nossa casa, em nossos corações Bom, se você está gostando do tema desse vídeo, dessa jornada está comigo desde o início, muito obrigado pela companhia por continuar conosco, clica aí no like, dá o seu like, o seu joinha, curta, compartilha se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se não é inscrito torne-se membro também desse canal para nos ajudar a continuar nos incentivar a continuar nessa jornada essa jornada só faz sentido se vocês também estiverem conosco também estiverem conosco nessa jornada ou vem comigo nessa jornada deixem seu comentário aí, seus sugestões, seus palpites se está gostando, se não está gostando deixem o like, qualquer ação para mim já é importante o YouTube vai entender que esse vídeo é bom então vocês estão me ajudando bastante então vamos lá sem muitas delongas, vamos ao capítulo 7 Evangelho de São Lucas capítulo 7 Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutavam entrou em Cafarnaum havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte tendo ouvindo falar de Jesus enviou-lhe alguns anciãos dos judeus rogando-lhe que o viesse curar aproximando-se eles de Jesus rogavam-lhe encarecidamente Ele bem merece que lhes faça este favor pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou com a sinagoga Jesus então foi com eles e já não estava longe de casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus Senhor, não te incomodes tanto assim porque não sou digno de que entres em minha casa por isso nem me achei digno de chegar-me a ti mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado pois também eu simples subalterno tenho soldados as minhas ordens e digo a um vai ali e ele vai e ao outro vem cá e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz ouvindo essas palavras Jesus ficou admirado e voltando-se para o povo que ia seguindo disse em verdade vos digo nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé voltando para a casa do centurião os que haviam sido enviados encontraram o servo curado no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim iam com ele diversos discípulos e muito povo ao chegar perto da porta da cidade eis que levava um defunto ao ser sepultado filho único de uma viúva acompanhavam-a muita gente da cidade vendo-a o Senhor movido de compaixão para com ela disse-lhe não chores e aproximando-se tocou no esquife e os que o levaram pararam disse Jesus moço eu te ordeno levanta-te sentou-se o que estivera morto e começou a falar e Jesus entregou-o a sua mãe apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus dizendo um grande profeta surgiu entre nós Deus voltou os olhos para o seu povo a notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas e João chamou dois dos seus discípulos e enviou-os a Jesus perguntando és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro chegando esses homens a ele disseram João Batista enviou-nos a ti perguntando és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro ora naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas e enfermidades de doenças e de espíritos malignos que dá-se a vista a muitos cegos respondeu-lhes e de anunciar João que tem desvisto e ouvido os cegos veem os coxos andam os leprosos ficam limpos os surdos ouvem os mortos ressuscitam aos pobres é anunciado o Evangelho e bem-aventurado é aquele para quem eu não for a ocasião de queda depois que se retiraram os mensageiros de João ele começou a falar de João ao povo que fosse ver no deserto no caniço agitado ao vento pelo vento mas que fosse ver um homem vestido de roupas finas mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis mas enfim que fostes ver um profeta sim digo-vos e mais do que profeta esse é aquele de quem está escrito eis que envio o meu mensageiro ante a tua face ele preparará o teu caminho diante de ti pois os digo entre os nascidos de mulher não há maior que João entretanto o menor do reino de Deus é maior do que ele ouvindo todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus fazendo-se batizar com o batismo de João os fariseus porém e os doutores da lei recusando o seu batismo frustraram o designio de Deus a seu respeito a quem compararei os homens dessa geração com quem se assemelham são semelhantes a meninos que sentados na praça falam uns com os outros dizendo tocamos flautas e não te dançastes entoamos lamentações e não chorastes pois veio João Batista que nem comia pão nem bebia vinho e dizia ele está possuído do demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizia eis eis um comilão e beberão amigo dos publicanos e libertinhos mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa uma mulher pecadora da cidade quando soube que estava à mesa em casa do fariseu trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e estando a seus pés por detrás dele começou a chorar pouco depois suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos beijava-os e os ungia com o perfume ao presenciar isso o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo se este homem fosse profeta bem saberia quem é quem e qual é a mulher que o toca pois é pecadora então Jesus lhe disse Simão tem uma coisa a lhe dizer fala mestre disse o credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta não tendo eles com o que pagar perdoou a ambos as suas dívidas qual deles o amará mais Simão respondeu a meu ver aquele a quem ele mais perdoou Jesus replicou-lhes julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a Simão vês esta mulher entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés mas esta com as suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos não me deste o óspero mas esta desde que entrou não cessou de beijar meus pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com perfume ungiu-me os pés por isso eu te digo seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela tem demonstrado muito amor mas ao que pouco se perdoa pouco ama e disse a ela perdoados se são os pecados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então quem é este homem que até pecado se lhe perdoa mas Jesus dirigindo-se à mulher disse tua fé te salvou vá em paz e aí gostou do vídeo gostou está gostando dessa jornada deixa nos comentários aí sua opinião sua sugestão deixa o seu like seu deslike comenta então compartilha leva esse vídeo para mais pessoas se quiser nos ajudar também financeiramente você tem aí as opções tem o link abaixo aí na descrição do livro sobre o Evangelho de São Lucas o primeiro comentário fixado também e pode clicar no botãozinho valeu e dar sua contribuição ajuda muito a gente também abraço fica com Deus até o nosso próximo encontro o oitavo capítulo do Evangelho de São Lucas beija no coração o oitavo oitavo